Para explicar como é possível tomar consciência e responsabilidade pela própria vida, para a gente atingir metas e objetivos, eu recebo aqui na nossa casa o escritor e palestrante César Romão. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Eu que agradeço sempre, viu? É um prazer ter você aqui com a gente. César, eu não sei se são muitas informações na nossa cabeça, mas a gente se sente às vezes meio perdido, não é? A gente parece estar um pouco perdido. Quase sempre. Quase sempre, não é? É, em tempo, Abiana, eu quero lhe deixar feliz aniversário. Obrigada. Acho que está em tempo, né? Passou um diazinho só. Está ótimo. E deixar para você esse livro aqui, é o meu mais recente lançamento. Ai, que honra! Aliás, ele fala muito sobre esse tema que nós vamos conversar hoje aqui. Que demais! Ensinamentos bíblicos para o sucesso. Que incrível! Isso. Essa é uma leitura contemporânea da Bíblia. São 65 ensinamentos bíblicos que podem te mostrar o seu caminho, o seu caminho. Que demais! São 65 ensinamentos bíblicos para que você atinja o sucesso. O que é o seu sucesso? É o seu estado de espírito, né? Você estar feliz, como você disse agora, com aquilo que você está fazendo. Como que a gente pode fazer essa pergunta para a gente? Porque às vezes dói fazer essa pergunta, sabia? Uma vez eu cheguei a fazer isso para mim e falei assim, tá, você está aqui, mas onde você quer chegar? E eu falei, uau! Não é? A gente meio que cai em si e volta. É difícil se questionar. Como a gente deve fazer isso? Olha, primeiro, é importante as pessoas terem consciência do seguinte. O futuro não é mais passível de previsão. Ele depende do processo aplicado em sua construção. Ou você constrói o seu futuro, ou você vai viver com o futuro disponível nas prateleiras do mundo. E as prateleiras do mundo estão cheias de futuros que não são os seus. Que não é aquele que foi feito para você. Nós nascemos com o que eu chamo de um gift, de um presente divino, que são as nossas virtudes. Por incrível que pareça, poucas pessoas conhecem as suas virtudes. Quando é que as pessoas têm êxito existencial? Não êxito na vida, porque quando se fala em êxito na vida, logo se pensa em posse. Sim, poder. Nem todo mundo que tem posse, poder é feliz ou está bem. Tem muita gente que tem poder e de repente os filhos estão aí em clínicas tratando de problemas com droga. Então, se você escolher a prateleira, as prateleiras do mundo, você não vai viver o seu futuro. Como é que você escolhe o seu futuro? Primeiro, descubra as suas virtudes. Quais são as suas virtudes? O que é que veio com você? Quais são as aptidões que são natas em você? Às vezes, o nosso destino pode estar no caminho que evitamos. Eu vejo muito isso. As pessoas evitam, evitam aquele caminho e, de repente, aquele é o caminho dela e ela está lutando contra aquele caminho. Descobriu quais são as suas virtudes? Esse livro pode te ajudar, ensinamentos bíblicos para o sucesso. Ele vai ajudar você, inclusive, a descobrir as suas virtudes. Descobriu as suas virtudes? Agora você tem que implementá-las. O que é implementá-las? Olha, eu quero ser cantor. Bom, você tem que ter aula de canto. Olha, eu quero tocar numa banda. Você tem que aprender o instrumento. É desenvolver a aptidão para aprimorar a sua virtude. Pouca gente faz isso. E acho que as pessoas têm um pouco de medo disso também, né? Por exemplo, como é que eu posso ser um cantor se eu não sei se eu sei exatamente cantar? Isso pode acontecer? Pode. É difícil, porque quando você descobre a sua virtude, ela conversa com você. Ela caminha com você. Você sonha com ela. Você acorda de manhã querendo fazer aquilo e, às vezes, você nem sabe porquê. Isso acontece demais. Nas minhas palestras, a gente comenta muito e as pessoas contam. Quando começam a entender isso, elas começam a contar o que aconteceu. Fala, Romão, eu descobri duas virtudes e, por incrível que pareça, parece que elas conversam comigo todo dia. E conversa, por quê? As virtudes são as inspirações divinas que nós recebemos. Acontece que a gente vai deixando para lá. A gente pega uma revista, por exemplo, e a revista diz assim, ex-engenheiro monta choperia e fica rico. Todo mundo vai montar choperia e deixar o que está fazendo. Esquece dele mesmo. Nós nos encaixamos em um determinado lugar. Existem caminhos que são inevitáveis. Não tem como. Não tem como evitar. Ou você aprende a lidar com eles ou eles vão destruir você. Que é o que acontece quando as pessoas encontram um desafio. Ela encontra um desafio e ela é destruída por aquele desafio. Porque esse é um caminho inevitável. Então, a gente tem que aprender a lidar com ele. Por que o problema é grande? Porque nós somos pequenos. só por isso. É. Volta lá na Bíblia. Volias não era grande? Davi não era pequenininho? Aí Davi cresce e enxerga aquela testa imensa e fala, é ali que eu vou acertar. É ali. Pega a funda e acerta aquele alvo enorme. Porque o resto do corpo de Volias estava todo coberto com quase uma armadura. E a gente fala muito dessa coisa do foco. Você está falando de descobrir as suas virtudes. A gente também está num mundo em que a gente se preocupa muito com o outro. A gente se preocupa algumas pessoas em agradar o outro e outras pessoas em julgar o outro. Quero ver a vida do outro. Quero ter a vida do outro. Por que que fulano tem isso e eu não? Se eu acho que eu sei fazer mais. É uma perda de tempo? Claro. Aliás, o que os outros pensam a seu respeito é problema deles. Essa preocupação que a gente, ah, o que vão pensar de mim? É problema dos outros. Não é seu. Você é uma pessoa determinada a cumprir a sua missão. Cumpra a sua missão. Em um dos meus livros eu falo muito sobre isso, no livro A Semente de Deus. Aí também nesse, a pessoa tem a chance de entrar numa caverna e ler o livro da vida dela. E quando ela pega o livro, só que ela tem um tempo para ficar naquela caverna. E quando ela pega o livro da vida dela, ela olha e começa a ver o livro da vida de outras pessoas. Aí ela fecha o livro da vida dela e vai olhar o livro das outras pessoas. E a caverna diz para ela, olha, você perdeu tempo olhando a vida dos outros, não olhou a sua, a caverna vai se fechar, você vai ficar preso aqui dentro. E é isso que acontece. As pessoas passam a vida igual um regador de grama, né? Jogando a água lá longe e no pé do regador de grama é seco. Então a pessoa passa a vida julgando, avaliando, criticando. E muitas vezes os defeitos que criticamos nos outros são aqueles que deveríamos corrigir em nós mesmos. Em nós mesmos. É muito mais da gente do que do outro, né? Nós somos os verdadeiros culpados, né? E os artistas da nossa própria existência. O que nós precisamos é saber aprender a viver. Quer dizer, coloca a vida na sua vontade de viver. Ah, eu quero viver, mas eu não quero sair de casa. Ah, eu quero viver, mas eu não quero aprender nada. Eu quero viver, mas eu não queria, não tem como. Você tem que colocar vida na sua vontade de viver. Quando a gente descobre o que a gente quer fazer, o nosso desejo, o nosso sonho, como que a gente vai atrás dele? Desenvolva aptidões. Sabe por quê? Quem é bom está empregado. Quem é inteligente está exercendo uma atividade legal. A competência. O que é uma pessoa competente? Olha só. Pessoa competente é aquela que transforma esforço em resultado positivo. Se você consegue transformar, porque hoje as pessoas são muito esforçadas, mas elas não conseguem resultado. Então, para que você seja competente, você tem que transformar o seu esforço em resultado positivo. Olha, isso aqui não está me dando resultado. Muda, aperfeiçoa, porque senão você vai ficar fazendo aquilo, fazendo aquilo, fazendo aquilo. E quando você vê, o tempo já passou. Aí a pessoa fica andando como se fosse por um cemitério cheio de criptas. Aqui jazam o meu sonho de ser feliz. Aqui jazam o meu sonho de um casamento. Aqui jazam o meu sonho de ser advogado, de ser engenheiro. Passa a hora. Passa o tempo. Passa o tempo. E quando você perceber, passou. O tempo foi embora. A maior dádiva que nós recebemos de Deus é o tempo. Aliás, eu sempre digo que talvez a nossa alma, a matéria-prima da nossa alma, seja feita de tempo. Por quê? Porque sem tempo você não faz nada. Então, a maior preciosidade que nós temos é o nosso tempo. Começa se perguntando hoje, o que você tem feito com o seu tempo? Ah, eu fico olhando para o teto. Eu estou no sofá deitado. Eu fico vendo a vida dos outros. Eu fico olhando a vida dos outros, lendo revistas de fofoca e por aí vai. Aí você vai ver o quanto você desperdiça. Aliás, é uma coisa que as pessoas precisam avaliar. Fazer a autoavaliação. Inclusive com relação ao tempo, né? O que é que você anda fazendo com o seu tempo? Tempo com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Como é que você usa esse tempo? Esse tempo. Ah, faz cinco dias que eu não falo com o meu filho. Tem alguma coisa errada no seu uso de tempo. Então, se você quiser começar hoje, agora já, comece por essa avaliação do que você tem feito com o seu tempo. Para colocar as prioridades na nossa vida. O que realmente importa, não é? Puxa, que bacana. É isso mesmo. A prioridade, ela é uma ferramenta importante. Olha, imagina só. Vai pro shopping. Aí olha numa vitrine. Já tem 150 pares de sapato em casa. Aí você fala, eu preciso de mais um. Não tem problema você sentir que precisa de mais um. A grande questão é você perguntar. Eu preciso. Prioridade? Que diferença isso vai fazer na minha vida? E aí você vai começar a entender que muitas das coisas que você fez não eram prioridade. Era mais um instinto, uma emoção, um desejo. Um impulso. Involuntário, um impulso. Só que tem uma coisa, você perdeu tempo com esses impulsos, com esses atos involuntários. Eles preencheram o espaço dentro da sua vida. Você chegou onde com ele, né? O importante é você saber também onde você está agora. Porque não adianta falar, eu quero ir a tal lugar, eu quero chegar, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Bom, mas onde é que você está? O que é que você precisa fazer? Quais as virtudes que você tem que descobrir? Quais as aptidões que você vai aplicar nessas virtudes? E aí você vai aplicar essas aptidões nas suas virtudes. E é interessante, as pessoas vão muito pelo lado negativo, né? Eu tenho um livro, chama-se Só o Amor Não Basta. Para escrever este livro, eu fiz uma pesquisa com mais de 600 casais durante quase 4 anos. E aí tem uma pergunta que era assim, perguntava para a mulher. Que tipo de homem você quer? As respostas, 98%, eram assim. Olha, eu não quero um homem que fica no Domingão de Chinelão. Eu não quero um homem que fique lá assistindo futebol. E aí vinha, eu não quero um homem, eu não quero uma mulher. Aí perguntava para o homem. Ah, eu não quero uma mulher que me perturba quando eu vou sair com os meus amigos. Eu não quero uma mulher que me perturba quando eu assistindo futebol. Olha que interessante. Nessa pesquisa, as pessoas só disseram o que não queriam. Eu acho que foi um percentual de 2%, 3% que as pessoas diziam, olha, eu quero uma pessoa assim, 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 assim. Se você perguntar hoje para o jovem, né, qual carreira você quer fazer? Primeiro ele fala que ele não quer. Depois o que ele quer. Veja como os nossos valores estão invertidos. Para equilibrar a nossa vida, toda a nossa vida ela é baseada em duas colunas. A coluna dos princípios e a coluna dos valores. O que é que são os valores? São as coisas pelas quais você daria a sua vida. Então pode ser seu pai, sua mãe, sua família, a sua profissão, com aquilo que você ama fazer. E as coisas pelas quais você daria a sua vida. O que é que são os princípios? É a maneira com a qual você irá viver para proteger os seus valores. Os valores. Ah, minha esposa é um dos meus valores. Aí você chega em casa e quebra uma vassoura nela. Ah, meu filho é um dos meus valores. Aí você chega em casa e briga com ele, toca ele para fora de casa. Faça hoje aí uma coluna de valores. Quais as coisas que você daria a sua vida e uma coluna de princípios. Como é que você vai proteger as coisas pelas quais você daria a sua vida. E a fé? A fé é primordial. É o telefone de Deus, né? Então a fé nos preenche porque ela é um instrumento poderoso. Ela nos conecta ao universo divino. E a fé é como a gravidade. A pessoa pode dizer que não acredita na gravidade, mas não interessa. A gravidade não depende da sua crença para existir no universo. A fé é mais ou menos assim. Ela está com você. Ela está perto de você. A fé é a sua conexão. É aquela força intuitiva que nós temos. Agora, precisa exercitar. Então, eu tenho fé, mas não exercito a fé. Não adianta. A fé é algo que precisa ser semeado, algo que precisa ser alimentado. Então você tem que alimentar a sua fé, tem que alimentar a sua crença. E o mais importante, viver de acordo com a sua crença. Eu tenho histórias... Uma vez eu estava saindo de uma missa e a missa, a igreja tinha um estacionamento coletivo onde as pessoas iam chegando e iam parando o carro. E aí todo mundo sai no mesmo horário, certo? E aí as pessoas saem no mesmo horário e aí você espera ali 5 minutos, 10 minutinhos e o teu carro já está saindo, liberado para sair, porque quem chega na frente parava ali nas vagas que tinha. Acabou a missa. Eu vi as pessoas no estacionamento. Desesperadas para sair. Você não tem ideia. Os palavrões que eu fiquei conhecendo aquele dia. Eu pensei, pessoal, acabou de sair da missa. Acabou de orar. Acabou de falar com Cristo. Acabou de falar com Deus, olha o que está acontecendo aqui. É melhor proibir essa turma de entrar na igreja. É melhor proibir. É melhor não ir mesmo. Então, viver de acordo com a nossa crença é muito importante. Nós temos que fazer uma vigilância disso. Então, o maior desafio da minha vida, vou revelar para você aqui hoje, tá bom? O maior desafio da minha vida é viver à sombra das minhas palavras. Todos os dias eu faço uma avaliação do meu dia, quando termina. Eu falo, eu consegui hoje viver à sombra das minhas palavras, né? A sombra do que eu penso, a sombra do que eu sinto, a sombra da minha fé. Não, eu falhei aqui. Bom, então no dia seguinte eu tenho que arrumar isso. Essa autoavaliação, as pessoas não fazem. Elas acham que elas são as the best, né? Então, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Mas onde tem luz, tem sombra, né? Quanto, melhor que isso que você disse agora, quanto maior a luz, maior a sombra. Quanto mais luz você tem, mais você precisa vigiar e orar. Com certeza. Muito obrigada por hoje, viu? Prazer. O prazer é todo nosso, todo meu. Onde a gente consegue encontrar todos os seus livros? Todas as livrarias do Brasil, você encontra o livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Eu garanto a você que se você é apaixonado ou apaixonada pela Bíblia, depois desse livro vai ficar ainda mais, porque essa é uma versão contemporânea, bem simplesinha, sabe? Que você vai entender 65 Ensinamentos Bíblicos para te levar ao sucesso. Vou começar hoje. Muito obrigada, viu? Obrigado. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. O prazer é todo meu. Você de casa, aproveita e entra no site também, ó. www.cesarromon.com.br Obrigada, gratidão. Seja bem-vindo. Obrigado, Kiki. Muito legal, hein? Vou deixar que depois você... Ai, já tá escrito. Eu já ia falar assim, por favor. Já está com parabéns, inclusive. Que lindo. Muito obrigada. Ai, Gui, guarda pra mim. Muito bom, né? Ficou atento, né? Tá reflexiva? Tá reflexivo? Que bom, né? Porque é bom a gente pensar, não é? É muito bom a gente pensar.